Olá, meu nome é Paul Osher e eu quero dar a vocês boas-vindas de volta ao nosso estudo no livro de provérbios. Nós estamos no capítulo 4 e na nossa última lição nós fizemos o versículo 5. Eu meio que, eu fiz uma resolução e eu ia tentar ler o mais rápido o livro de provérbios. Eu acho que nós já fizemos algo mais do que 60 aulas diferentes e nós estamos apenas no capítulo 4. Mas toda vez que eu olho para isso, eu não quero pensar em terminar esse estudo ou algum estudo e então dizer, bem, isso já foi feito, deixe isso para trás. A razão pela qual eu comecei esse trabalho é porque nós vivemos em um mundo onde há todos os tipos de vozes e a maioria delas está nos chamando para fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. E muitos dos problemas que nós temos hoje em dia, que nós temos hoje em dia entre os adultos, é resultado deles não terem sido instruídos na palavra de Deus desde quando eram crianças, como jovens. Então eu meio que quero chegar à raiz do problema e eu não estou com pressa. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês se tornem sábios. Acima de tudo, eu quero que vocês creiam em Jesus Cristo e que sejam declarados justos diante do trono de Deus, em virtude do que Ele fez por vocês. Então eu quero que vocês caminhem em santificação cada vez maior. Então, deixando de lado as resoluções de ano novo, vamos simplesmente passar por isso como acharmos adequado e orarmos para que Deus use isso na vida de vocês. Ok. Estamos no capítulo 4 e vamos ler dos 5 ao 9. Provérbios 4, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ok. Bem, vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por este dia. Obrigado por este grande privilégio, esta grande oportunidade de ensinar a palavra do Senhor. Senhor, eu oro pelos jovens que estão ouvindo. Eu oro pelos pais. Eu oro para que os pais cresçam em santidade, cresçam no fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a gentileza, o domínio próprio. Eu oro para que os pais, não simplesmente ensine a eles a palavra, mas reflita a palavra. E Senhor, como pai, eu conheço o quão difícil é isso. E eu sei, Senhor, quantas vezes eu tive que pedir por perdão. Meu Deus, por favor, dê aos pais um coração terno e amoroso. Eu oro por estes jovens, ó Deus, que eles conheçam Cristo. Que eles conheçam de forma salvadora. Que eles aprendam a sua vontade. Que eles sigam ao Senhor e sigam por causa que eles têm uma ambição em agradar ao Senhor. Eles têm uma ambição por ti, Senhor. Para que eles cresçam na compreensão de quanto o Senhor os ama. Então, pai, nos ajude agora, em nome de Jesus. Amém. Então, neste texto, nós estamos fazendo o seguinte. Nós estamos passando pelas promessas da sabedoria. E na última lição, nós falamos a respeito do que nós devemos fazer. No versículo 5 e no 7. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Isso está no versículo 5, é o que ele diz. E então, no versículo 7, o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquira o entendimento. Então, a base de todas as coisas, não apenas da sua chamada vida espiritual. Mas de cada aspecto da sua existência humana. A base disso é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria é encontrada na palavra de Deus. Então, veja o que diz no versículo 7. Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquira o entendimento. Estamos tão ocupados adquirindo tantas coisas. Nós queremos adquirir riqueza, pelo menos algumas pessoas. Nós queremos adquirir, talvez, o conhecimento deste mundo. Nós queremos adquirir fama, ou reputação, ou força física, ou algo do tipo. Mas a Bíblia está dizendo, veja, não é que as escrituras sejam contra a aquisição de outras coisas. Mas está dizendo que em tudo o que você está fazendo, antes de tudo, acima de tudo, você deve adquirir sabedoria. Adquira sabedoria. Então, vamos parar por aqui por um segundo. Em todas as suas atividades, jovem, ao longo do dia. E eu quero que vocês sejam brutalmente honestos consigo mesmos. Em todas as suas aquisições, de todas as coisas que vocês fazem. Quanto tempo disso é dedicado à compreensão de quem Deus é e de entender a sua palavra? E se vocês me disserem que é para vocês mesmos, é muito pouco. Então, eu sugiro que vocês levem isso a sério. Perceba que este não é um jogo. Não há um botão de retrocesso na vida. E eu posso garantir que se vocês não prestarem atenção à sabedoria agora, mais tarde, vocês vão se arrepender do fato de não ter prestado atenção, de vocês não terem adquirido a sabedoria. Então, a primeira coisa que nós aprendemos na última lição é que nós devemos adquirir a sabedoria em todas as nossas atividades, procurando fazer isso como uma prioridade. Não como uma prioridade, mas como a prioridade. Agora, em segundo lugar, diz no versículo 6, nós vemos o versículo 5 e 7, adquirir sabedoria. Agora, no versículo 6, ame a sabedoria. Ame a sabedoria. Cresça para amar a sabedoria de Deus revelada na palavra de Deus. Versículo 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Agora, essa palavra amor nos revela muitas disposições diferentes, sentimentos que nós devemos ter com relação à palavra de Deus. Antes de tudo, o amor pode denotar devoção para ser dedicado a alguma coisa. E é usado no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, aqui a ideia é a devoção de perceber que esse Deus é supremo. Ele é preeminente. Ele está acima de todas as coisas. O valor dele é infinitamente acima de todas as coisas e que nós devemos nos dar a ele. Nós devemos nos devotar a ele. Da mesma maneira, então, nós devemos ser devotados à sua palavra. Olha, o diabo também, muitas vezes, tentará, nas nossas próprias mentes, fazer algum tipo de separação entre Deus e a sua palavra. Mas o que você precisa entender é que, nas Escrituras, aqueles que amam a Deus, amarão a sua palavra. Aqueles que têm o desejo honesto de obedecer a Deus, um desejo sincero, vão estudar a sua palavra e obedecer a sua palavra. Antes de tudo, quando diz que nós somos chamados a amar a sabedoria, significa que nós devemos ser devotos a ela, devemos ser seguidores da sabedoria, alguém que procura cada vez mais sabedoria, alguém que se esforça para conhecer como aplicar a sabedoria. Agora, vamos continuar. Na palavra também, aqui, pode se referir ao afeto. Um desejo, uma paixão, uma disposição real, um sentimento. Eu posso dizer a vocês isso honestamente. Claro que eu preciso ser mais devoto à palavra de Deus. Mas, ao longo dos anos, a palavra de Deus não é apenas algo que eu conheço e sei que é certa. E, portanto, eu preciso fazer. Mas, tem a minha afeição. O meu amor, eu tenho sentimentos pela palavra de Deus. É preciosa para mim. E, então, essa palavra é usada, por exemplo, no que diz respeito ao amor de Abraão por Isaac. Ele amava o seu filho. E é mais do que simplesmente um gosto. É mais do que algo factual. O sol pertence a mim. Ou este sol é importante. Ou o sol é a minha responsabilidade. Não. É um afeto honesto. Um afeto verdadeiro. E, da mesma maneira, você estuda a palavra de Deus se você é um cristão. Você não apenas vai crescer na sua compreensão da sua importância e da sua justeza. Mas, você terá um carinho sincero por ela. A palavra também é usada em relação ao amor romântico. O amor de Isaac por Rebeca. Também é usado em relação a isso. Então, o que eu quero dizer a vocês é que o nosso relacionamento com Deus, claro, ele precisa ser íntimo. Deve ser um relacionamento. Mas, da mesma maneira, se o nosso relacionamento com Deus deve ser assim, o nosso relacionamento com a sua palavra precisa ser a mesma coisa. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vai adorar. Você sabe, né? Que eu tenho um querido amigo. O nome dele é John Snyder. E ele estava me dizendo, um tempo atrás, que quando ele era mais jovem, durante os estudos dele, ele estava estudando patrística. Agora, esses são os primeiros cinco séculos da igreja. e algumas das maiores mentes. E quando você lê os patrísticos, seja em inglês ou em grego, latim, você percebe que eles são fenomenais no intelecto deles. O poder da mente deles, eles eram muito articulados. A lógica, muitas vezes, era extremamente precisa. Mas ele estava me dizendo, olha, quando eu leio todas essas grandes mentes e todos os capítulos e coisas, todas essas coisas que eles escreveram, que nada disso pode sequer ser comparado aos primeiros 18 versos do livro de João. O prólogo, João 1, 1 ao 18. E o que ele está dizendo é que não importa o que você lê, não importa o que você estuda, a parte da Bíblia, se você estudar as Escrituras como um crente, você irá crescer para ter a mesma opinião. Uma palavra na Bíblia tem infinitamente mais valor do que todas as palavras dos homens, mesmo os homens que escreveram comentários a respeito da Bíblia. Nada se compara à Escritura. Aí você diz, irmão Paul, eu tento ler as Escrituras, eu não as entendo totalmente, eu não posso dizer que o meu afeto por elas é assim. Aí você simplesmente, nesse assunto, escute as palavras de um homem mais velho. Eu passei muitos anos estudando as Escrituras e eu vou dizer a vocês no começo, é claro, eu lutei e ainda luto, às vezes, para entender coisas diferentes. Mas quanto mais eu leio, mais o meu amor, as minhas afeições são prolongadas, elas crescem. Embora seja muito falível e de uma maneira limitada, eu posso dizer que amo a Deus, mas também posso dizer que eu amo a palavra dEle. Agora, essa ideia de amor, olha, nós usamos a palavra de uma maneira superficial. Olha, alguém diz, ah, eu amo hambúrgueres, ou eu amo ir às compras, mas provavelmente não está correta essa definição do termo apropriadamente. O termo amor é uma afeição muito, muito, muito forte. É muito sólido, muito duradouro, especialmente se olharmos para o amor como ele é definido lá em 1 Coríntios 13. Mas diz que ele usa a palavra em Cânticos Salomão, capítulo 8, versículo 6, ele diz, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Olha, em relação a... Acho que você poderia dizer que em relação aos inimigos que os homens têm, não há nenhum inimigo mais forte, mais poderoso, mais duradouro do que a morte. Apenas uma pessoa já venceu a morte e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós conquistamos, vencemos a morte apenas porque estamos nele. Então, o amor é forte. E quando diz que nós devemos amar a sabedoria de Deus, não é apenas falar sobre isso e, ah, isso foi interessante e tal, mas você está falando de uma forte afeição. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Eu me casei já na casa dos 30 anos e no mundo, muitas vezes, no mundo secular, fora do cristianismo, olha, as pessoas entram em um relacionamento e eles chamam de lua de mel, um período assim, você sabe, né, que foi talvez os primeiros meses ou anos de um casamento, quando tudo parece maravilhoso, novo, um amor parece tão profundo, então, com o tempo, continua. E o amor parece se tornar, as afeições se tornam mais rasas, mais comuns, não tão empolgante. E eu descobri que quando você está casado há muitos anos, há um sentido que o amor que você tem um pelo outro muda, mas é mais forte e mais duradouro no final do que foi no início. tanto que após 30 anos que você está amando o seu cônjuge, você olha para trás e diz, olha, no começo, eu acho que eu não entendi o que era o amor. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Quanto mais estudamos ela, mais nós temos um relacionamento com ela, mais nós vamos amar ela. Nós amamos ela por causa da beleza, do seu poder, da sua infalibilidade, de suas perfeições, mas acima de tudo nós amamos, ela por causa daquele de quem ela veio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, existem pessoas e eu ouvia muito isso quando eu era mais jovem, essas pessoas falam sobre fazer da Bíblia um ídolo e eu nunca entendi o que eles queriam dizer com isso, eu ainda não. Eu sei que Jesus diz que se nós amamos Ele, nós vamos guardar os seus mandamentos que são revelados nas Escrituras. Eu sei que lá no Salmo 119, 140 diz que a sua palavra é muito pura, portanto, o seu servo a ama. Eu não acredito que você possa amar a Bíblia muito, eu não acredito que você possa estimar muito a Bíblia ou honrar ela muito, agora, você pode amar ela de uma maneira distorcida, você pode estimar ela de uma maneira distorcida, mas se você leu a Bíblia corretamente como um livro que aponta para Deus e ao nosso Redentor e à vontade de Deus, você não pode amar ela demais e por isso devemos adquirir sabedoria, nós devemos amar a sabedoria e versículo 8, nós devemos estimar a sabedoria, então vamos olhar para o versículo 8, estima e ela te exaltará, se abraçares ela te honrará, então, ele usa a palavra estima e essa palavra em hebraico significa literalmente elevar ou exaltar, tem a ideia de enxergar o valor da sabedoria de Deus, está traduzido na nova tradução em inglês a estima muito e na ESV a preze muito agora de novo eu acredito que um novo crente ele terá um certo grau de estima pela palavra de Deus que será através da palavra de Deus que ele conhecerá Cristo mas eu quero que você saiba especialmente vocês que são jovens eu quero que você saiba algo que se vocês forem fiéis se vocês estudarem a palavra de Deus se vocês encontrarem com Deus diariamente em sua palavra e ler Gênesis até Apocalipse Gênesis até Apocalipse repetidamente de novo e de novo eu quero que vocês saibam que não apenas o amor de vocês pela palavra de Deus mas também pela sabedoria de Deus irá crescer mas também a estima eu lembro que alguns anos atrás eu estava estudando Hebreus capítulo 10 e eu passei várias semanas em Hebreus capítulo 10 e foi muito engraçado para todo mundo que trabalha aqui na Hot Cry porque pelo menos uma vez às vezes duas três vezes por dia eu saia do meu escritório e eu dizia pessoal este livro é o livro de Deus não há como ele ter sido não há como ele ter sido escrito a parte de Deus não há como a Bíblia é como uma tapeçaria que quando você lê simplesmente uma parte dela ela está perfeitamente entrelaçada com o restante quando você olha para o capítulo 10 de Hebreus você percebe que a bondade é desde o início que é uma tapeçaria que foi descida e agora eu estou enxergando isso perfeitamente reta aqui é toda a Bíblia a sabedoria disso a beleza disso o poder dele o poder transformador dele e quanto mais você estudar a Bíblia mas você verá isso eu tinha um amigo uma vez que nós estávamos ambos ensinando em uma universidade e um estudante perguntou a ele como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e todo mundo este meu amigo é muito erudito todos esperavam olha uma resposta muito complicada e ele disse isso ele disse como eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus porque eu li agora o que ele quis dizer com isso que ela é auto autenticável quando você olha para uma árvore você pensa é uma árvore mas como você sabe que é uma árvore por causa das características de uma árvore você olha para a Bíblia como você sabe que é a palavra de Deus um dos argumentos é é que ela demonstra em si que é a palavra de Deus se lembra quando eu falei sobre a patrística e os primeiros cinco séculos e todos aqueles gênios que estavam escrevendo comentários sobre a Bíblia e ainda assim todos os livros deles correram juntos e não podiam nem mesmo ser comparados com João 1 mas João 1 foi escrito por um pescador como um pescador fez isso fez porque foi debaixo da inspiração do Espírito Santo ele estava sendo levado pelo Espírito Santo então o que ele escreveu foram as palavras de Deus e não apenas aquele pescador João mas Pedro o médico Lucas todos os outros é o livro de Deus e quanto mais você lê mais você vai estimar reconhecer o valor dela e também nessa estima mais você vai adorar a ele então ele disse que nós devemos adquirir a sabedoria diz que nós devemos amar a sabedoria ele disse que nós devemos estimar ela nós devemos considerar ela como algo precioso para nós eu me lembro de um dos meus antigos professores me dizendo ele estava na igreja dele quando eu era mais jovem ele não era um pastor nada ele estava sentado no banco e ele disse que havia meio que eu não sei uma grande bíblia que havia sido colocada na mesa da comunhão lá e ele disse que estava sentado lá e estava entre os cultos e alguns jovens meio que passaram com pressa e derrubaram a bíblia no chão e ele disse que no momento em que ela atingiu o chão ele olhou para o rosto do ancião o pastor não havia ira ele não estava julgando ele não estava bravo com as crianças ele disse que ele se levantou e disse que eu nunca vou me esquecer disso enquanto eu viver ele se levantou ele se aproximou ele era um homem velho ele tinha dificuldade para se curvar ele se abaixou ele pegou aquela bíblia e ele disse que do jeito que ele aprendeu ele me disse que ele havia como a coisa mais preciosa e ele dobrou as páginas que haviam sido amassadas com muito cuidado ele acariciou aquelas páginas puxou para si e colocou de volta na mesa e abriu de novo alisou as páginas e depois virou ao redor e se assentou e ele disse que era um testemunho para mim sim não tenha vergonha ame a Deus nem tenha vergonha de declarar o seu amor pela sua palavra a chamada igreja está cheia de tantas pessoas que criticam o que eu estou dizendo mas realmente nós não devemos nos preocupar com isso nós devemos conhecer o testemunho das escrituras nós devemos amar as escrituras nós devemos estimar as escrituras nós devemos valorizar as escrituras agora ele continua e ele diz também no versículo 9 bem vamos dar uma olhada eu sinto muito versículo 8 estima e ela te exaltará se abraçares ela te honrará agora essa palavra significa um aperto ok é agarrar pode ser pode ser algo assim que você segura com carinho afeição como nós falamos a respeito disso você vai abraçar seu filho você vai abraçar o seu cônjuge com carinho mas também pode ser se agarrando a algo com firmeza e com força porque você sabe que é tão importante para você que você não quer deixar ela ir então nenhuma dessas coisas pode ser o que está sendo comunicado e eu quero que vocês leiam provérbios 3 18 por um momento e diz é aqui a sabedoria é a árvore de vida para os que a alcançam aqueles que agarram a sabedoria que seguram ela e felizes são todos os que a retém em ambos os casos a mesma palavra e isso é o que eu quero que vocês vejam é que não é que você simplesmente deveria me ouvir como sua mãe seu pai que diz vamos fazer isso para o homeschooling ou você vai fazer isso por um tempo devocional é maravilhoso mas esse não é o propósito esse não é o fim o fim é isso que você aprende a sabedoria que você a agarra e você torna ela parte de você se torna seu você abraça ela e então você não deixa ela ir jovem se você for cristão na sua casa você vai ouvir coisas cristãs e quando você disser coisas cristãs você vai estar afirmando quando você sai da sua casa não vai ser assim haverá tentações de se desviar da sabedoria de Deus eles vão ser pessoas que zombam de você por você amar a palavra de Deus e é por isso que você tem que se apegar a palavra de Deus e tomar decisões antes de sair de casa olha você não estuda luta no meio de uma luta você estuda a luta muito antes de entrar na luta é a mesma maneira que funciona espiritualmente você tem que formar convicções agora não olhando no espelho e escrevendo algo em um pedaço de papel você forma convicções simplesmente estudando a palavra de Deus memorizando a palavra de Deus meditando na palavra de Deus é assim que você constrói convicções agora nós olhamos para as regras e acho que a gente foi um pouco longe demais aqui então o que nós vamos fazer na nossa próxima lição nós vamos ver o que nós não devemos fazer então nós vamos terminar de uma maneira positiva olhando para as promessas eu espero que tenha sido útil para vocês mas deixa pressionar vocês de novo de novo de novo isso não é simplesmente ouvir e ir embora mas ouvir e obedecer Deus os abençoe de novo de novo Legenda Adriana Zanotto